Música Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, obrigado sempre pela sua participação através do nosso Facebook. A sua opinião tem muito valor para nós e nós queríamos agradecer a todos vocês que têm escrito para nós, têm dado sua opinião, sugestões, muito obrigado. Você também pode entrar em contato com o SICOM, lá no SICOM eles têm uma série de outras coisas que podem também colaborar para você dentro do contexto de condomínio, de síndicos, né? E está conosco o presidente do SICOM, doutor Rubens Moscatelli, nosso comentarista, parceiro, amigo. Obrigado pela presença, Rubens. Obrigado, Chiarella. Chiarella, é sempre importante a gente discutir assuntos do dia a dia do condomínio, hoje não vai ser diferente. Eu estava pensando aqui, um provável título é colocar limpo o condomínio. É, hoje nós vamos pôr limpo mesmo, né? Então aproveite bem o programa, faça como Chiarella mencionou, faça contato conosco pelo site, pelo Facebook, enfim. Tem vários caminhos aí que você pode tirar dúvidas, colocar sugestões de pauta. É importante que nós interajamos com você. Antes de eu passar aqui para o nosso convidado, eu queria dar um recado para você. O SICOM, ele está elaborando em fase final e em novembro vai lançar. É uma cartilha que vai poder ajudar você em todos os setores do seu condomínio. Então, uma linguagem muito próxima, é muito interessante o trabalho que o SICOM tem desenvolvido e em novembro vai ter uma data especial para o lançamento disso, pode falar. No dia do síndico, que é dia 30 de novembro. No dia do síndico, você já vai ganhar um presente, então. Vai ganhar a sua cartilha, que na verdade não é uma cartilha, é um manual. Você vai poder tirar muitas dúvidas de tudo aquilo que está relacionado ao seu condomínio. Um trabalho, uma prestação de serviço do sindicato de extrema relevância para você e para os condôminos da Baixada Santista, que é o que abrange o SICOM. Está conosco aqui Gilson Gaspar Ferreira Júnior, um jovem empresário, também é síndico, é sócio-proprietário da Higiene Plastique. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa aí. Obrigado você. Gente, quando a gente falou em passar limpo, antes de entrar nesse assunto de limpeza, de produto, quem fornece, de que forma. O governo baixou uma medida provisória, ainda não, estão caminhando nela, que trata daí da redução da jornada de trabalho e mais do que isso, da irredutibilidade que trata o artigo 7º da nossa Constituição. É importante frisar que essa cláusula de irredutibilidade do valor do salário, o valor nominal do salário, ela tem uma virgulazinha que permite que as entidades sindicais, à medida que se cheguem num consenso, convencionam de forma diferente, eu posso reduzir a jornada de trabalho e, obviamente, reduzir o salário. Mas isso não alcança você, síndico, que talvez quisesse também reduzir. Eu vou passar a palavra para o Rubens, que vai poder explicar um pouquinho para nós isso. E o governo, ele tem feito aí algumas medidas populistas que tentam minimizar a grande trajetória devastadora que atos governamentais têm acontecido neste país. E agora, de forma emergente, como se a água estivesse passando do queixo próximo do seu nariz, arrumar um jeito de alguém jogar uma boia. Por aí, né? Olha, me preocupa muito esse tipo de medida provisória, porque nós já temos um regulamento na Constituição, o artigo 7º, ele fala claramente que o salário é irredutível, você não pode reduzi-lo, salvo na hipótese de negociação coletiva. Quando a gente fala em negociação coletiva, pressupõe a existência, de um lado, o sindicato de trabalhadores, do outro, o empregador, ou o sindicato de empregadores. Na prática, isso nunca, eu nunca, assim, exceto em situações extremas, e sempre ligadas à mesma área que agora está sendo privilegiada novamente, você ter uma negociação que prospere para isso. Porque, assim, vão-se os anéis, ficam os dedos. Você tem várias, nós já tivemos algumas crises, tem esse governo mesmo, mas em outros mandatos, onde, por exemplo, a GM ia mandar embora 3 mil funcionários. Fez um acordo, acabou fazendo o PDV, fazendo vários sistemas, com a intermediação do sindicato, primeiro com a redução do salário, depois com o próprio plano de demissão voluntária. Mas são, por quê? Porque é um empregador mega, ele tem muitas pessoas ali envolvidas, muitas famílias e muitas economias. O condomínio, ele, dentro dessa situação, é micro. É um problema micro para o governo. Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, é um problema macro para o condomínio. Por quê? Porque a grande parte das pessoas no nosso país, principalmente em região sudeste, onde nós estamos inseridos, vive em condomínio, seja um condomínio de edifício ou de casas. O condomínio, hoje, ele virou o ponto de encontro da grande massa de trabalhadores e da grande massa de empresários. Então, a gente tem que lidar, olhar para esse condomínio de uma maneira diferente. Perfeito. Né? Então, a Constituição já permite. Agora, o que a gente tem que tomar algum cuidado de você, que essa primeira parte aqui, como elucidativa, eu vou querer também ouvir a opinião do Gilson, que é um empresário, que tem funcionário também, né? Além de ser síndico, depois ele vai dizer de onde ele é e quantos condôminos ali ele tem para poder tratar, é que essa regra, ela tem um limite. Ela não é uma regra colocada exatamente para todo mundo. E é isso que eu quero que você entenda. E mais do que isso, tem um limite de redução de salário até no máximo 30%. E o governo vai acabar com uma parte. E mais do que isso, ele tem um limite de até um ano, que é um programa para poder reduzir. Mas eu fico pensando aqui, gente, É uma atitude emergencial. Eu fico vendo o governo desesperadamente tentar algumas saídas para algo que está dentro da sua própria casa. Eu faço uma leitura muito simples para você. Se você está gastando mais do que você ganha, você tem que parar de gastar ou ganhar mais. Então, o que o governo tem feito? Ele não tem parado de gastar mais do que ganha. Ele quer tirar mais de você, aumentando os impostos, na verdade, e quer ganhar mais. Só que tem que reduzir. Nosso país é o maior país do mundo em número de ministérios. Então, acabar com isso. Isso tem refletido diretamente dentro da sua casa. Você não tenha dúvida disso. Refletido no valor do condomínio que você paga também. Micro, exatamente como falou, mas macro no bolso. Se eu preciso reduzir o salário, a jornada, eu vou reduzir a produção. Se eu vou reduzir a produção, uma outra sequência vai ter. Eu sou sempre favorável ao aumento de trabalho e aumento de produção. Porque se você reduz a jornada, você pode contratar mais gente com o mesmo valor de salário. Pois é. Você tem empregabilidade, você tem mais gente inserida no mercado de trabalho. Então, tudo isso não é pensado. Perfeitamente. Gilson, você é empresário, síndico? Você é síndico de onde? Eu sou síndico do Fusion. É um condomínio ali que fica na Emílio Ribas com a Campus Mello. E ele é um... É um misto lá, né? É. Lá é um misto de home e office, né? É um comercial junto com um residencial. Quantos... São 516 unidades, né? Só 516 unidades. Era bom, né? Lá baixar a jornada lá. São 240 unidades para salas comerciais. E são 276... Quantos funcionários para botar essa estrutura funcionando? Então, o nosso quadro de funcionários já são mais ou menos 36 pessoas, certo? E mais 4 líderes. Que é um líder de manutenção, de limpeza, né? Que a limpeza é bastante importante. Manutenção também. E temos o gerente predial que também ajuda a coordenar toda uma estrutura que nós temos lá por trás disso. Muito bom. E... Como é que é a limpeza lá? A limpeza lá é pesada. É bastante coisa, né? Inclusive, tem a oportunidade também de ter parcerias, né? Então, nós fizemos o mercado hoje, na parte de limpeza, um mercado bastante concorrido, né? O condomínio fez um orçamento para poder ter um atendimento adequado, né? E conseguiu fechar uma parceria com a Higiene Plastique, que é junto, uma parceria também junto com a AC Serviços também. E nós montamos um time lá onde que nós conseguimos extrair o menor valor com o melhor atendimento, entendeu? Então, nós temos qualidade lá com o menor valor e o melhor atendimento. Olha, que coisa interessante que a gente tem visto em momentos de crise, né, Rubens? O que tem acontecido? A AC Serviços é uma empresa que presta serviços variados ali, de portaria, segurança, limpeza e tal. E a Higiene Plastique é a que fornece material. Então, o que acontece? Quando essas empresas começam a trabalhar conjuntamente, favorece as empresas que prestam seus serviços de um custo reduzido e, em contrapartida, os condôminos têm a sua vontade de também reter seu custo reduzido. O que você vê? Como é que você vê isso? Olha, o que é o diferencial aí desse tipo de situação, acredito eu, e nós falávamos aqui com o Gilson antes de começar o programa, a qualidade do material, do produto que é oferecido na limpeza, por exemplo, é igual para todas as empresas que fazem a distribuição de atacada e varejo. Foi o que eu entendi da conversa que nós tivemos. Mas, na medida em que eu tenho um interesse maior, veja, o Gilson, ele é síndico lá do condomínio, ele tem uma propriedade ou mais lá no edifício, ele vai procurar o quê? Qualidade e custo mais baixo. Perfeito. Então, dentro disso, há um equilíbrio, há uma situação que favorece os condôminos, favorece o próprio Gilson na condição de empresário, mas favorece muito mais gente, porque quando eu vou tendo giro, eu vou tendo, como sócio da empresa, eu vou me pautar, vou procurar me pautar por fornecer aquele melhor produto com custo mais baixo, eventualmente vou até abrir mão do lucro. Então, a gente tem que pensar nisso. Perfeito. É uma coisa inovadora, que eu tenho percebido estão correndo com muita frequência aí no setor de condomínios. Gilson, sabe que essa ideia de parceria, como você fez como síndico e proporcionalizou aí em questão também da higiene plastique, dá um detalhe, como é que está funcionando isso? Como que você consegue, através dessa boa ideia, reduzir o custo e não é o fato de você ser sócio proprietário da empresa que você vai poder tirar proveito só disso? Na verdade, o proveito é conjunto, porque todo mundo, o empresário precisa ganhar o dinheiro, nós precisamos pagar menos. E o condomínio precisa reduzir. E o condomínio precisa reduzir. É, justamente, né? É bom, nessa época que nós estamos de crise, o que vem o foco da gente é fechar parcerias, para a gente poder ter um, para onde correr, na verdade, né? Então, o que acontece? A nossa parceria é junto com o AC Serviços e o AC Serviços está implantada junto com o condomínio. Então, nós determinamos o limite máximo que o condomínio pode gastar mensal. Nós fizemos, nós temos uma lida de limpeza. Certo. Eu, como conhecimento e ela também, que conhecemos, sentamos e falamos, ó, o condomínio vai gastar mais ou menos um valor X. Então, tá certo. Então, AC Serviços, nós vamos pegar esse X, vamos dividir, vamos tirar 10% e nós vamos fornecer os materiais de limpeza. Nós queremos só mostrar a qualidade do trabalho e também AC Serviços mostrando com a mão de obra. Então, nós temos a parte de produtos e eles têm a parte de mão de obra. Olha, nós vamos ter que dar um breakzinho, porque o nosso tempo já no primeiro bloco já passou, mas eu vou voltar com esse assunto aqui logo depois do intervalo, porque essa parceria pode ser feita com você também. Espera um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com o AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. O que é isso? Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo o que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com.tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TVcom. TVcom, interagindo com você. A TVcom traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é sem dúvida um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TVcom, sempre com você. Corta. Estamos de volta com o nosso programa Viver em Condomínio. Aqui na TVcom, canal 11 da NET. No intervalo nós estávamos falando desse planejamento, que é sem dúvida nenhuma que os nossos convidados estavam falando disso e agora no nosso intervalo nós estávamos batendo um papo aqui fora das câmeras. Exatamente como é importante planejar isso, porque os custos de cada condomínio vão saindo. A água vai embora pelo ralo e o dinheiro, por incrível que pareça, também vai, se não houver um planejamento. Então, antes de passar aqui... O dinheiro evapora. Evapora mais do que a própria água. Antes de passar para o Gilson, que essa ideia de parceria é sensacional, porque ajuda e a higiene plástica dá a você a condição de controlar. Por quê? Qual que é a ideia empresarial aqui? Para a gente entender. Por isso que nós trouxemos o Gilson no nosso programa. Não é vender só o produto. Claro que todo empresário quer vender, mas ele quer vender sempre. E para vender sempre e ganhar na constância de quem compra é exatamente o planejamento. E a administradora, Rubens, ela tem um dever, não digo de controlar o material de limpeza, claro que não, porque isso é lá. Mas de planejar, porque a gente planeja orçamento e aí chega na virada do ano, então vamos pôr 10% e vai embora assim mesmo. E como é que fica? A grande dificuldade, isso eu debato muito com os meus amigos administradores. Tem grande parte aí dos administradores, não vou dizer que haja uma parceria, mas há um respeito mútuo. E a gente debate ideias procurando ter um alto nível de conversa para que o condomínio seja menos prejudicado. Menos prejudicado por quê? Porque na verdade acabou entrando no automático. Ah, eu tenho, a administradora tem vários condomínios que ela administra, então deu certo lá no condomínio A, vou para o B, para o C, para o E. E assim vai, aí faz um programa e tudo que é programa não é imune de erro, gente. Pensa que não pode ter erro, tem fator humano. Isso. E a gente não pode ligar no automático, o condomínio também é responsável por isso. De exigir que o administrador faça um planejamento adequado à sua situação. Não adianta pegar o condomínio do Gilson, que tem 500 e poucas unidades, e jogar esse planejamento para um de 10 apartamentos. Não vai dar certo. Eu tenho que adaptar. Não é o pacote fechado, tem que ser esse para todo mundo. E ao contrário, também é a mesma coisa. Por quê? Porque cada situação dentro do condomínio, você tem as características socioeconômicas, sociais, culturais, aquele vislumbre, aquilo que eu quero para o meu condomínio, a idade do edifício, tudo isso entra para a hora de fazer o cálculo. E a gente, desculpa o meu comentário está sendo extensivo. Imagina. Mas assim, a gente não pode esquecer, e eu estou batendo nessa tecla nos últimos programas, a legislação vai mudar para o condomínio. Vai ser mais fácil cobrar, executar. Só que para isso, existe uma coisa chamada liquidez do título e certeza. Para que eu tenha isso, o planejamento do condomínio, quer dizer, a previsão orçamentária, tem que ser discriminativa e tem que ser cumprida. Tudo que o síndico for fazer daqui para frente, principalmente a partir do ano que vem, tem que estar previsto e tem que ser lá, vamos dizer assim, indicado, olha, foi feito, não foi feito, por que foi feito, por que não foi feito. A Assembleia vai ter muita importância e o condomínio também. Deixa eu só completar essa aula aqui que a gente tem do Rubem sempre, né? Quando a gente fala em, porque a ideia da mudança é tornar, não ter mais cobrança de condomínio, porque a cobrança é um processo que a gente chama de conhecimento, é um processo que vai tendo a prova, tem que fazer, mais extenso. Está transformando isso em um processo de execução, de dívida líquida e certa. Líquida e certa quer dizer isso, para poder você cobrar, tem que estar lá tudo direitinho, aprovado, os valores e tal, porque senão você não vai conseguir executar. Mais ou menos isso. Gilson, você tem trabalho lá, né? Lá tem bastante trabalho, lá é complicado. Tem que ter um planejamento, na verdade, né? Porque hoje em dia, quem não tem planejamento, acaba se complicando, né? Acaba tendo um custo para frente muito mais elevado. A previsão orçamentária acaba tendo que ser alterada pelo desperdício, né? E o desperdício hoje está muito grande. Eu fico olhando aqui o Gilson, né? Eu vejo um jovem, né? Está lá, experiente. E certamente sabe qual é a responsabilidade de ser síndico. Tanto civilmente quanto criminalmente, né? E abraçou essa ideia. E isso é importante, gente. Sabe por quê? Quando se pensa numa parceria, como você está fazendo, e você, que ainda não tem nenhum parceiro nesse sentido, né? Porque não é só a venda do material de limpeza que a higiene plastic faz. Ela orienta você como é que você deve gastar isso. É o gerenciamento. Gerenciamento. Como é que você consegue proporcionar isso? É, na verdade, é o gerenciamento que, por exemplo, no condomínio, quando eu assumi, a previsão orçamentária era um valor X. Quando a gente fez os orçamentos e eu consegui montar essa previsão orçamentária, que é a higiene plastic, que conseguia fornecer para o condomínio, era 30% menor. Do valor do mercado ou do valor atual? Do valor não, do valor da previsão orçamentária. Justamente. Era 30% menor. Então, por exemplo, se nós fôssemos ter um gasto de R$ 1.200, nós conseguimos analisar e botar no papel o que era apenas R$ 700. Você imagina quanto que é de economia no ano, né? Com certeza. É uma economia muito alta. Ainda mais para um condomínio que existem 516 unidades. Pois é. Áreas comuns, academia. Então, a higiene plastic, no longo desses anos, que já existe há mais de 25 anos, nós percebemos muito isso nos condomínios, o desperdício. Por exemplo, a pessoa compra 30 vassouras no mês, no outro mês ele quer comprar mais 30. Mas, gente, cadê as outras 30 que a gente tinha utilizado? Sairam voando? A gente não sabe. Então, aí o que acontece? Acaba sendo desperdício, ou acaba tendo extravio, ou a vassoura apresenta qualquer problema, joga fora, em vez de comunicar à empresa o que está acontecendo. Porque hoje a gente também tem esse problema, juntando a higiene plastic. As pessoas compram, nós somos distribuidores. Ok. Nós somos fabricantes. Então, o que acontece? Se uma vassoura quebrar, uma máquina de enceradeira quebrar, a responsabilidade não é nossa. A gente precisa saber o que está acontecendo... Para ir caminhar para o fabricante. Para ir caminhar para o fabricante e ter o atendimento melhor para o cliente. Agora, se o cliente falar, não, não vou comprar mais lá, porque eu comprei uma limpadora de cera e ela quebrou uma semana. Perfeito. Então, hoje, com o planejamento, hoje, evitando desperdício, a gente consegue ter uma economia de matéria... Não só de matéria de limpeza, lógico, né? De manutenção, no condomínio no geral, né? Certo. De 30%, 40%, com certeza. Comprovado isso no condomínio, no fúzio. Olha só, o que é interessante para nós aqui, né, Rubens, que é uma coisa importante. Primeiro, vamos estabelecer aqui três pontos importantíssimos. Primeiro, administrar isso de forma coerente. Segundo, planejar. E terceiro, ter parceiros. E exatamente isso, e eu vou voltar a frisar aqui para vocês, tem uma cartilha aqui que o sindicato está fazendo. Fala um pouquinho sobre isso e qual é a função dessa questão de administrar. que depois você vai me dar, nós temos pouco tempo ainda, daqui a pouco acaba o programa, eu queria que você falasse para eles como é que eles conseguem fazer essa parceria com vocês. Com certeza. Eu só ia acrescentar um elemento, aquele quarto elemento, que seria a continuidade, o gerenciamento do contrato para que eu consiga manter a economia. Eliminar aquilo que é excesso, acrescentar aquilo que é necessário. Com qualidade? Com qualidade. Agora, a questão da cartilha ou do manual, nós estamos procurando sintetizar as várias situações e termos que são usados no condomínio. De maneira a que alguém que seja, tem ensino básico ou pós-doutorado, possa acessar e entender. Ok. Isso vai sair, o produto final, no dia 30 de novembro, que é o dia 25. Isso vai ser impresso também, vai ser de forma física? Nós estamos ainda avaliando essa possibilidade. Porque hoje em dia, o custo do material físico é caro. Caro, exato. E quando você tem o e-mail eletrônico, que é o mais usado, então a gente está ponderando. Se a gente for fazer fisicamente, provavelmente procuraremos parceiros para financiar. Já está convidado de higiene para a chique. E olha, tem uma visão empreendedora, porque a parceria é sempre muito bem feita. Sem dúvida. E eu acho que é interessante. Sabe por que eu acho que é interessante? Porque se eu já estou dando uma forma de gerir o negócio, e estou dando qual é o caminho que eu tenho, como que eu vou conseguir efetivamente economizar no meu custo, vale a pena. E aqui, vou até dar uma sugestão para o meu amigo Rubens, porque o e-mail eletrônico hoje é indispensável para todo mundo. Mas ainda tem gente que não vê. Infelizmente, ainda tem gente que não vê. Você sabe que tem uma categoria, eu já ouvi algumas pessoas falarem, do analfabeto digital. Ah, certamente. Aqui no Brasil, a gente até tem uma grande acessibilidade, temos conseguido acessibilidade nessa parte, mas ainda falta muita coisa. Falta e é um dever do Estado, viu? Porque está compelido ao Estado a isso. Jusson, explica para o nosso telespectador, como é que a gente consegue fazer essa parceria com a Higiene Plastique, mas na forma gerencial, porque esse que é o grande problema, entendeu? Faça seus orçamentos, veja se o custo é mais barato mesmo, e como é que você vai economizar no longo do ano, não é? Sim, com certeza. Não, na Higiene Plastique, a gente está sempre disponível aí, nós temos o telefone que é o 3232-2544, temos também o site, que é www.higieneplastique.com.br, no final, embalagens.com.br, e lá a gente consegue dar todo o suporte, dar toda a parte do gerenciamento, e também os produtos, também que são com qualidade, os funcionários também estão prontos para atender, e nós temos também a parte da praticidade na entrega, temos qualidades no produto, e a Higiene Plastique, ela busca isso, inovação, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, se algum dos telespectadores nossos ficou interessado, ele consegue pedir uma planilha para você, você manda uma planilha para ele, com base naquilo que ele... Com certeza, se ele fornecer os dados aqui, nós precisamos saber as últimas compras do condomínio. Entendi. Ele passando para a gente, por exemplo, as últimas três compras, que seria do trimestre, nós conseguimos fazer uma análise, conseguimos indicar também até produtos, que ele possa usar, que vão, por exemplo, agredir menos o ambiente, e vai reduzir também o custo, que é muito importante hoje, o meio ambiente, o custo, o desperdício, a crise, hoje estamos reduzindo. Uma grande oportunidade para você, faça contato com eles, sem compromisso nenhum, pergunte lá, faça as contas, veja se vale a pena, é muito boa essa parceria. Rubens, nosso programa terminou. Caramba, já querendo? Pois é. Eu não sei o que acontece com esse relógio, que ele anda muito mais rápido do que o meu, mas olha, está voando. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Querendo, ao Gilson, ao telespectador, principalmente porque o programa é destinado para você. Até a próxima. E nós trouxemos aqui o Gilson Gaspar Ferreira Júnior, que é empresário, síndico, já falei, proprietário da Gine Plastic. Gente, a gente trouxe o Gilson aqui, por esse motivo, para você poder usar bastante aquilo que esse tipo de empresário oferece para nós, inovador. Vai reduzir o seu custo. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado a você, Querele. Muito obrigado, Rubens. É um prazer estar aqui. e vamos caminhando aí que a gente, o brasileiro não desiste nunca, né? Não mesmo. E olha, eu queria parabenizar vocês pela essa grande iniciativa, viu? Essa parceria. Empresários, assim, ajuda bastante a gente, faz com que a gente passe a progredir muito mais diante de momentos de dificuldade. E olha, vou querer dar um recadinho no momento de crise. Nossa crise não é econômica, não. É política. Daqui a pouco ela passa, viu? Não se desespere, não. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri